Oi todo mundo, então eu tô arrumada agora porque eu acabei de gravar uns vídeos e agora eu vou ligar pro Fábio e eu vou trollar ele, falando que eu traí ele. Bom, eu não sei se ele vai cair nem nada do tipo, porque eu sou muito de zoeira, sabe? Então não sei se ele vai cair, mas vamos lá. Agora é mais ou menos meio dia. Que nervoso. Deixe seu recado, você só acerá? Caiu na caixa de poção, eu vou tentar ligar de novo. Ele nunca atende de primeira porque na maioria das vezes ele tá dormindo, tá? Se ele não atender pelo celular, eu vou ligar pelo FaceTime porque faz mais barulho. Ai, eu tô muito nervosa. Oi amor, tudo bem? Oi, tudo. Você acordou agora? Eu já falo ainda. Ah, entendi. Tudo bem? Tudo, tudo. Então, é que eu tinha uma coisa muito, 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 muito importante pra te falar. O que? Eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. Ah, eu vou ter que falar agora? Eu fiz de acordar, cara. É que é muito importante. E eu não ia conseguir falar pessoalmente, aí resolvi falar pelo telefone. Oi, eu tenho gente que lhe balançar. Você tá bravo? Eu vou ficar tudo bem. Você tá bravo? Não, cara. Eu sou. Posso falar? É. Peraí. Ah, só, só. O que é? Você tá sozinho? Hã? Tá sozinho? Sozinho? Não, tá. 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 Então, vai lá fora. Ah, de fora. O que que dá pra ver? Vai lá fora. Ah, meu Deus, peraí. Ah, tá bom. Eu falei, adiós, ó, porra. Eu vou dar lá na cor, eu tô chata. Não acredito. Não acredito que você tá me tratando assim. Que chato, eu vou falar. Olha isso e tal. Tá. Então, lembra que esses dias você veio falar comigo, falando que eu tava meio estranha? Hã? Então, e aí eu disse que não, que não tava estranha, que tava tudo bem e tal. Hã? Então, na verdade, eu tava meio estranha sim, mas é porque aconteceu um negócio. Hã? O que aconteceu com isso? Lembra aquele dia que eu fui pra São Sebastião com a Luísa? Hã? Aí eu falei pra você, ah, eu tô aqui num barzinho em Ilha Bela. Hã? 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 Aí eu tava falando com você na trato, né? Hã? 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 Só que aí, aí você começou a brigar comigo. A gente discutiu aquele dia, não sei se você lembra. Hã? 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 E aí eu fiquei muito brava, e aí eu fui beber. Ah, sou o bebê? Fui, fui beber. Ah, bebê, sou o bebê, não falou nada. Não, não, mas é que... É porque a gente tava meio que brigado, entendeu? Ah, beleza, beleza. Então, quando a gente brigar, não tem jeito que a fone, quando eu for sair também. Então, mas calma, deixa eu falar. Só que aí, tipo, a Luísa tava ficando com um cara lá fora, e aí eu fiquei sozinha. Hã? E aí, veio um cara falar comigo. E aí? E aí? Você vai ficar bravo? Alisa, fala logo o que você tá falando. Aí eu fiquei com esse cara. Fábio? Fábio? Fábio, eu juro que, tipo, não significou nada. Era porque eu tava muito puta com você. Fábio, você tá chorando? Fábio? Fábio, 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 fábio. Não fica bravo comigo, eu juro que não significou nada. Ele desligou, gente. Ele desligou, ele desligou, ele desligou e chorou. O que que eu faço? O que eu faço? Eu não sei mentir, eu sou péssima, mentirosa. Ai, meu Deus. Ele chorou, ele chorou. O que que eu faço? O que eu faço? Calma. Eu vou ligar de novo. Ai, meu Deus. O que que você quer, garota? Não fala assim comigo. Fábio, eu acho que a gente tem que falar só. Fábio, quem nunca errou na vida? Fábio, tchau, tchau, tchau. Não, 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 pera. Fábio, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Você falou pra mim que não... Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Você falou pra mim que não ia ficar bravo. Não ia ficar bravo? Fábio, mas não significou nada, eu te amo. Não, eu sabia, eu sabia. Não chora, por favor. Amor. Gente, ele desligou de novo. Eu vou ligar mais uma vez. Eu vou falar a verdade. Vou falar que é tudo mentira. Porque o Fábio, ele age de cabeça quente. Tipo, é capaz dele achar que eu realmente tô aí, ele sair fazer uma merda. Eu vou falar que é mentira. Vou falar que é mentira, eu não consigo mentir. Eu vou falar que é mentira. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Deixe o seu recado. Você só será atalhado após o sinal. Tô falando. Ai, meu Deus. Ele não quer me atender. Foi uma péssima brincadeira. Amor. Amor. Fábio, não chora. É que eu tenho mais uma coisa pra te contar. Eu tenho mais uma coisa. Eu tenho mais uma... Eu tenho mais... Só mais uma... Uma última coisa. Fábio, eu só tenho... Um cara que me conhece, cara. Fábio. Eu vou fora. Eu vou atualmente por causa disso, cara. Fábio, eu só tenho... É sério mesmo. Eu só tenho mais uma coisa pra falar. A gente se engana com as pessoas assim, cara. Fábio, eu só tenho mais uma coisa pra falar. Eu confio pra caralho. Eu sou mó liberal. Eu tenho que sair de boa, confiando. A gente vai uma bancada dessa comigo, cara. Fábio, eu só tenho mais uma coisa pra falar. Deixa eu falar uma última coisa. Não, deixa eu falar mais uma coisa. Última. Eu juro que eu deixo você. Não consigo falar, né? Eu não consigo falar que é zoeira. Ai, meu Deus. Meu namorado vai terminar comigo. Não consigo falar que é zoeira. Ele desliga. Ele não deixa falar. Fábio, não, Fábio. Não, Fábio. Fábio. Deixa em paz. Deixa em paz. Deixa eu ver a minha vida agora. Tá bom, Fábio. Eu deixo, eu deixo. Eu só quero falar uma última coisa. Por favor, uma última coisa, Fábio. Posso falar? Fábio, fica lá. Não, fala logo. É zoeira, amor. Eu tô te tronando. Eu tô gravando um vídeo pro canal. Ouviu? Ouviu? Amor, é zoeira. É brincadeira. Responde. Ligou. Ligou. Adeus meus créditos, né? Cada vez que eu ligo pra ele, as coitadas e tal, você vai embora. Não dá pra fazer brincadeira com o Fábio, porque ele é assim, gente. Ele se estressa. Aí eu ligo pra ele, ele não me atende mais. Eu devia ter feito isso pessoalmente, que aí se ele quisesse ir embora, eu segurava ele. Mas é que pessoalmente eu ia rir, eu não ia conseguir. Não dá pra fazer brincadeira com o Fábio. Não vou nem conseguir mostrar pra vocês. Tá mostrando que ele tá online no WhatsApp, mas... Ele não atende? Não tá nem chamando mais. Ai meu Deus, fica frio. Será que ele tá na moto? Ele mandou. Traidora. Maldita. É sério, não era pra eu tá rindo mais. Não era pra eu tá rindo mais aqui. Amor? Alô? Fábio? Atendeu, mas não consigo ouvir nada. Ele já sabe que é brincadeira. Amor? 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 Você já sabe que é brincadeira, não fica assim comigo. É brincadeira? É brincadeira? Era pra postar no canal. Era pra postar no canal. Tá bom, tá bom. Então eu quero te matar junto, não. Mas eu dou a hora. Vem aqui em casa pra gente conversar. É, eu não sei. Eu queria que eu venha em casa. Vem aqui pra gente conversar. É, eu quero. Eu quero. Não quero. Por favor. Não quero. Você vai ficar de mal de mim? Não. Tô te esperando aqui pra gente conversar, tá? É, eu não quero. Vou conversar. Eu quero ficar de mal de sua casa. Tchau. Eu tô te esperando aqui, tá amor? Tchau, tchau, tchau. Amor, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Tchau, tchau. Eu vou aí na sua casa. Tchau. Tô indo aí. Enfim, gente. Eu tô rindo de nervoso. Ele já sabe que é uma brincadeira, mas o Fábio ele é muito ressentido com isso. E obviamente ele não vai vir aqui, então agora eu vou me arrumar pra ir lá na casa dele pra ficar tudo bem. Se você tá assistindo esse vídeo, então é porque eu postei, então é porque ficou tudo bem. Eu acho, né? Eu espero que fique. Então eu espero que vocês tenham gostado e agora eu tenho que correr lá pra falar comigo. Beijo. Tchau e me desenhem boa sorte. Tchau.